Ixacalacabum Lásticas da boliche estão causando zum 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 Ixacalacabum Ixacalacabum Exacalacabum Estou volando Exacalacabum Estou volando Exacalacabum Estou volando Seca a garganta Os os que não aguardam Estou volando Siete mariposas E querem ser a esposa Comper a esposa Estou volando Exacalacabum Estou volando 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 Exacalacabum Exacalacabum Estou volando Estou volando Estou volando E chagal acabou E chagal, e chagal, e chagal, e chagal.